Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, hoje eu venho com um vídeo aqui para vocês. Na verdade é um bate-papo mais com vocês, é um desabafo também, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta aqui para mim, tá bom? Que vai ser muito importante para mim o comentário de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Confesso para vocês que eu passei a semana toda tentando gravar esse vídeo, mas eu não conseguia gravar, foram várias vezes de tentativa e eu não conseguia gravar esse vídeo, porque eu chorava, eu estava muito sensível e quando eu estou muito sensível, gente, não vai sair nada. Então, relevem eu tentar não chorar aqui nesse vídeo também, tá bom? Porque esse não é o meu intuito, vir aqui passar, tentar te convencer, né? Com as minhas lágrimas, minhas lágrimas, não é esse o meu intuito, tá? Meu intuito é sempre vir aqui passar algo de bom para vocês, sempre foi esse o intuito do canal, tá bom meus amores? Então é isso. Bom meus amores, eu quero começar aqui pedindo desculpas para vocês, né? Porque eu passei uma semana e meia, né? Sem postar nada aqui no canal. Também não dei nenhum, nenhuma justificativa no Instagram, até porque quem me acompanha sabe que eu não sou de postar muitas coisas lá no Instagram. Infelizmente, gente, eu ainda não sei muito ainda usar o Instagram, então eu posto muitas poucas coisas ali, tá bom? Quem me acompanha no Facebook, vê que eu posto mais no Facebook do que no Instagram, tá bom? Então, por isso é que ficou esse meio que buraco, né? No meio dessa semana aqui que eu não postei nada. Bom, meus amores, eu estava num momento, essa semana passada foi uma semana que eu tirei de reflexão, eu precisava desse momento de reflexão, né? Eu precisava estar em sintonia com Deus, porque eu precisava me encher de Deus, eu precisava me encher da presença de Deus. E como vocês sabem, aqui eu sou cristã, né? E eu estava passando por uma fase bem delicada aqui, não na minha casa, como que eu vou dizer pra vocês, não é na minha casa, não foi na minha casa, é algo entre eu mesmo e algumas mudanças que vêm acontecendo que eu não falei pra vocês, vocês não sabem, né? Então, chegou um ponto que mexeu e abalou bastante comigo e chegou o momento aqui de eu passar pra vocês algumas coisas, né? Do que estavam acontecendo até chegar essa semana, né? Que eu não gravei nada, tá bom? Bom, meus amores, primeiro passo, assim, que eu queria falar pra vocês é que eu me desloquei da igreja que eu estava e eu estou congregando em outra igreja, né? Em meio à pandemia, Deus fez essa mudança na minha vida, na vida da minha família, tá? E foi algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, maravilhoso mesmo, porque eu sofri muito, 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 muito na igreja que eu congregava, tá? Eu sofria bastante lá, a princípio eu fui pra lá, né? Mas eu não conseguia me adaptar, depois eu fui vendo que eu estava ali, porque Deus queria que eu estivesse ali, porque Deus tinha algo comigo ali, naquele lugar e eu fui ficando ali, né? Mas chegou um momento em que Deus falou pra mim que Ele tava preparando coisas novas pra mim e lá eu fiquei um ano e seis meses lá, nessa congregação, nessa igreja. E quando foi agora, no começo de março, Deus fez essa mudança já no meu coração. Deus falou comigo que tava preparando coisas novas pra mim, que tava vindo aí algo novo da parte de Deus pra minha vida e eu comecei a orar, comecei a pedir pra Deus, que Deus desse a direção, até que Deus, Ele deu a direção pra nós e hoje a gente estamos congregando em outra igreja, tá? E no meio dessa mudança que Deus fez comigo, também veio um renovo da parte de Deus pra minha vida algo que me renovou, algo que acendeu a chama dentro de mim novamente, né? De fazer as coisas pra Deus, de buscar Deus com mais intensidade porque quando nós voltamos o nosso coração verdadeiramente pra Deus, né? As outras coisas passam a não ser mais prioridades, tá? E eu comecei a ver que eu precisava de um tempo aqui com o canal, porque eu precisava me encher de Deus e ver o que realmente Deus queria de mim. E essa semana pra mim foi muito especial, muito especial mesmo porque o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração e eu estou aqui hoje gravando esse vídeo pra vocês porque eu pensei em parar com o canal, eu pensei em desistir do canal de uma vez por todas, né? Durante essa semana muitas coisas passaram na minha cabeça, porque tem momentos da nossa vida que a gente se pergunta Deus, eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou agradando a Deus com o que eu estou fazendo? Então eu parei e tava refletindo e isso vinha na minha mente, isso vinha todos os dias, eu deitava a minha cabeça no travesseiro e começava a conversar com Deus e falar com Deus e eu pensei em desistir do canal, eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu pensei em não continuar, né? Vai fazer dois anos que eu estou com o canal e fortemente Deus, Ele falou comigo através de pessoas, através de vasos de Deus pra minha vida, pessoas que foram direcionadas por Deus pra falar pra mim que não era pra mim desistir, porque pode ser que pra mim seja uma coisa boba, pode ser que pra mim seja algo que não teve importância mas que pra Deus, mas que pra Deus alcançar uma vida, pode ser que através dos meus vídeos, através de uma palavra, através de um testemunho Deus, Ele pode alcançar as outras vidas que estão aí precisando também, né? E eu comecei a entender que eu não preciso, né? Expor tantas coisas aqui, eu não preciso expor tanto a minha vida aqui mas que eu posso sim dar continuidade no meu canal, mas que eu não posso deixar de fazer as coisas pra Deus também então hoje eu vim aqui falar pra vocês que eu quero passar pra vocês aquilo que Deus assim assentar no meu coração verdadeiramente, né? porque não adianta eu vir aqui gravar pra vocês, ah eu fui ali, voltei, eu fiz isso, eu fiz aquilo eu tô passando pra vocês uma rotina, uma rotina a qual eu quero passar pra vocês porque nem tudo que acontece durante o dia a gente consegue passar pra vocês as coisas negativas que acontecem durante o dia a gente acaba não passando pra vocês mas nós estamos aqui, eu estou aqui pra falar pra vocês que eu quero passar algo de melhor e se eu tiver uma experiência ruim, eu quero passar o que eu aprendi dessa experiência ruim também e também eu quero falar pra vocês que eu não vou deixar de gravar, né? vídeos de rotina, faxina, vlogs, passeios, eu não quero deixar de gravar nada disso pra vocês eu só estou passando pra vocês que eu preciso me organizar eu preciso ter o tempo de fazer as coisas pra Deus mas eu também tenho que fazer as coisas que eu gosto, né? e eu gosto de gravar, eu gosto de editar, eu gosto de postar isso é uma terapia pra mim, isso é um tratamento pra mim Deus sabe o porquê que eu comecei a gravar vídeo porque o momento que eu estava gravando vídeo o momento que eu comecei a gravar vídeo era o momento que eu mais me sentia sozinha era o momento que eu não tinha ninguém pra conversar era o momento que eu não conseguia me desabafar era o momento que eu me trancava e nesse momento foi que eu peguei o celular e comecei a gravar um pouco da minha rotina isso foi me incentivando a continuar aqui com o canal mas eu quero dizer pra vocês que estão aqui comigo e que continuam aqui comigo que me ajudem me deixem nos comentários que vídeos vocês querem ver porque eu não vou conseguir ficar gravando pra vocês uma coisa que não está acontecendo se eu não estiver bem, eu não estou bem eu não vou conseguir pegar o celular e vir aqui gravar pra vocês até porque cada um de nós temos um processo cada um de nós temos um trabalhar de Deus nas nossas vidas e tem momentos que nós vamos ter que parar pra pensar o que verdadeiramente nós estamos fazendo e essa semana foi uma semana de reflexão pra mim foi uma semana de parar e ver mesmo verdadeiramente o que dá pra ser feito o que eu posso continuar o que eu não posso continuar o que eu quero continuar e o que eu não quero continuar a fazendo só que de uma coisa eu tenho certeza absoluta é que jamais eu quero que a presença de Deus sobre a minha vida ela se afaste por causa das outras coisas né porque até agora até esse exato momento que eu estou gravando esse vídeo pra vocês o Senhor Ele tem me sustentado Ele tem me honrado de todas as formas possíveis e não tem nada nada que vai me tirar da presença de Deus embora se Deus quiser me abençoar Ele vai me abençoar se Deus não quiser me abençoar Ele vai continuar sendo Deus na minha vida então eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida e eu vim aqui hoje dizer pra vocês que se vocês também têm um sonho não desistam dos seus sonhos continuem perseverem lutem até o fim porque eu tenho certeza que Deus Ele vai realizar os desejos e os sonhos do seu coração e Deus Ele vai te direcionar a fazer a vontade de Deus sempre 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 tá bom e é isso meus amores eu quero aqui agradecer vocês né por passar aqui esses minutinhos aqui ouvindo eu falar mas eu quero dizer pra vocês que eu estou de volta e eu vou continuar gravando sim tá eu não sei se com a mesma intensidade que eu estava mas eu vou continuar postando vídeos aqui pra vocês e eu espero de coração que vocês deixem aí os seus comentários pra mim pra mim saber o que que vídeo vocês gostam de ver o que vocês querem saber também tirarem as suas dúvidas também porque eu quero gravar vídeo de responde tá Vivian responde mas muitas das vezes eu deixo a caixinha lá no Instagram e o pessoal não responde e não deixa pergunta também então por isso que fica meio que complicado eu vim aqui e gravar aqui pra vocês sobre isso mas deixem aí nos comentários o que vocês querem verdadeiramente ver aqui tá bom meus amores e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscrevam no canal se não for inscrito vocês que estão chegando agora sejam todos muito bem vindos a este canal e até os próximos vídeos se Deus quiser não esquece ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos a todos que estão aqui comigo um super beijo no coração fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos tchau